O Bom Dia Piauí exibe esta semana uma série de reportagens sobre pontos turísticos do Nordeste, especialmente aqueles mais procurados em tempo de férias. E hoje nosso passeio é aqui no Piauí. Vamos mostrar a Ilha das Canárias, uma área de preservação ambiental que faz parte da Reserva Extrativista Marinha do Delta do Rio Parnaíba. Nosso passeio começa em Parnaíba, a 328 quilômetros de Teresina. Cruzamos a ponte sobre o rio Igarassu, rumo à Ilha Grande de Santa Isabel, a maior das 80 ilhas que compõem o Delta do Parnaíba. Do Porto dos Tatus, todos os dias, lanchas e barcos levam turistas a um dos maiores santuários ecológicos do Nordeste. Os turistas ficam encantados com a natureza que tem aqui na região do Delta do Parnaíba, os manguezais mais altos do planeta Terra, as dunas, os povoados de pescadores, a foz do rio, enfim, só belezas naturais aqui na região do Delta do Parnaíba. Pequenas e grandes embarcações deslizam suavemente no leito sinuoso e preservado do rio. Menos de 10 minutos depois de começar o passeio, nós entramos no primeiro Igarapé do Delta do Rio Parnaíba. Em alguns pontos, a largura não chega a 10 metros. Daqui para frente, aumenta a expectativa dos visitantes do encontro com a natureza selvagem. Hora de ver o pequeno caranguejo corredeira, o peixe que nada na superfície e de ter um encontro raro, um macaco Guariba, espécie ameaçada de extinção. É uma fêmea e um filhote surge em seguida. Um pequeno jacaré tinga cruza o Igarapé na frente da lancha. Um macho adulto pode medir 3 metros. Em um trecho mais estreito, acessível apenas para pequenos barcos, é possível atravessar um túnel verde. É a ponte dos macacos. Galhos de árvores das duas margens que se encontram e facilitam a travessia dos guaribas e dos macacos pregos. Nesse ponto, o piloto da lancha se transforma em homem-lama para demonstrar a cata do caranguejo, meio de sobrevivência para cerca de mil famílias no Delta. A argila no corpo é uma proteção. Tem que se lamear de lama, porque senão ele não consegue trabalhar dentro do manguezais, porque o mosquito, que é o borrachudo, não deixa a pessoa em paz. Saindo do Igarapé, chegamos ao encontro do rio Parnaíba com o Oceano Atlântico, na margem oposta à Ilha das Canárias, com 17 mil hectares, a segunda maior do Delta. Na ilha moram cerca de duas mil pessoas. A maioria continua vivendo da pesca e da cata do caranguejo. E nem a chegada do turismo alterou a rotina do lugar, onde o tempo parece passar mais devagar. O sossego e a paisagem exuberante fizeram o carioca Fábio mudar para a ilha há 12 anos. De vendedor de bolos, passou a hospedar turistas em casa. Hoje é dono de uma das três pousadas do local e de um restaurante. Destaque do cardápio para a moqueca de frutos do mangue. O prato leva caranguejo, mariscos, sururu e filé de robalo ao leite de coco. Aqui, você acorda de manhã, você olha para o tempo e diz assim, hoje o tempo está bonito, hoje a água está diferente, está em outra cor, o sol está em uma posição diferente, a lua está cheia, a lua está minguante. Depois do almoço, nada como aproveitar o mar calmo e as águas mornas da Baía das Canárias. Em São Paulo é um pouco difícil ver isso, então eu estou gostando, é diferente e tal. O céu maravilhoso junto com o rio, as dunas, é uma paisagem encantadora. E eu posso dizer que essa vegetação a gente não encontra em outro lugar, portanto vale a pena vir conferir. Lindo, lindo Piauí! Lindo Piauí!